Eu estou aqui para convidar vocês para o maior evento de ufologia do Nordeste para o ano de 2016. É o primeiro fórum de ufologia de Pernambuco, que vai contar com a participação de Mônica de Medeiros, São Paulo, Margarete Aquino, São Paulo, Coronel Welliston, Ceará, Robson Alencar, Ceará, Alfredo do Vale, Pernambuco, Socorro Viana, Pernambuco e eu, Bahia, Paulo Guzmão Bahia. A minha palestra vai ser Naves e Seres Extradimensionais. Eu vou estar falando um pouco sobre o Corpo X, abordando o tema de acordo com o entendimento de alguns segmentos espiritualistas e religiões. E também vou estar falando sobre os conceitos de planos existenciais, universos, bolhas e dimensões. Além de estar levando algumas fotos, algumas imagens que eu vou estar mostrando a vocês. Algumas dessas imagens são inéditas. Eu evito estar postando imagens nos vídeos, mas eu vou estar levando algumas imagens que eu nunca coloquei. Bom, e se você quiser participar, eu vou deixar aqui um telefone de contato para vocês. Os ingressos já estão à venda, vai ser feito em um teatro que foi totalmente reformado, um dos melhores do estado de Pernambuco. E vocês podem entrar em contato pelo telefone 81-3221-0338. E eu estarei lá. Vamos nos encontrar.